Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir A Bíblia diz que a qualquer momento Um grande acontecimento nessa terra vai surgir Pois haverá um arrebatamento Quem estiver preparado com Jesus irá partir Por isso eu digo, meu irmão pra despertar Porque num pisca de olho você pode ficar Aí então, irá gemer e chorar Porque desse grande evento não pode participar Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir A Bíblia diz que no meio aflição O povo procura a igreja e não vai encontrar não Pois esses crentes que pregavam sem parar Eles fizeram a viagem para nunca mais voltar Irá ficar só a tristeza e dor Porque esse povo santo foi morar com o Senhor Aí você irá se lamentar Porque a palavra santa você não quis escutar Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Se prepara, igreja, para pro céu subir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Se prepara, igreja, para pro céu subir Jesus está voltando, com Ele eu vou partir Se prepara, igreja, para pro céu subir O Espírito Santo está neste lugar 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 É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar Já vejo um varão de branco passeando no altar Com uma espada de dois rumo Ele veio para guerrear Todo mal que te persegue Todo mal que te persegue Ele hoje vai queimar Ele hoje vai queimar Vai ataque renovado Com o poder de Jeová Tem labareda de fogo no altar Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar Deixa o vaso escolhido Ele quer encher você Pra vencer o inimigo Não precisa de poder É só você dar lugar E ficar na posição Deixa o chequinar de Deus Nudar seu coração Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar Se chegou aqui doente Ele hoje vai curar Se você quer uma bênção Ele vai te entregar Se você está caído Ele vai te levantar Vem aqui envolver na glória E deixa o fogo te queimar Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar Tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar É só a igreja glorificar Que a tua bênção Ele vai entregar Já tem crente pulando Línguas estranhas falando Já tem crente pulando Línguas estranhas falando Já tem crente gritando Jesus está baptizando Já tem crente gritando Jesus está baptizando É o Chequenai de Deus Que desceu lá do céu, para inundar a igreja E fazer o retetel, é o chequenai de Deus Que desceu lá do céu, para inundar a igreja E fazer o retetel, tem labareda de fogo no altar O Espírito Santo está neste lugar Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar Levante a cabeça, lute meu irmão Deixa o inimigo se jogar no chão Para ele não tem mais nenhuma solução Ele já perdeu seu galardão Ele foi expulso lá do céu de luz Quando ele quis tomar o trono de Jesus Uma terça partida e anjos o acompanhou O império aqui do mal ele criou Uma guerra já começou É o inimigo contra o povo do Senhor Mas com Cristo somos vencedores Somos protegidos com seu sangue e seu amor Uma guerra já começou É o inimigo contra o povo do Senhor É o inimigo contra o povo do Senhor Mas com Cristo somos vencedores Somos protegidos com seu sangue e seu amor Levante a cabeça, lute meu irmão Deixa o inimigo contra o povo do Senhor Deixa o inimigo se jogar no chão Para ele não tem mais nenhuma solução Ele já perdeu seu galardão Ele foi expulso lá do céu de luz Quando ele quis tomar o trono de Jesus Uma terça partida e anjos o acompanhou O império aqui do mal ele criou Uma guerra já começou Uma guerra já começou É o inimigo contra o povo do Senhor Mas com Cristo somos vencedores Somos protegidos com seu sangue e seu amor Uma guerra já começou É o inimigo contra o povo do Senhor Mas com Cristo somos vencedores Somos protegidos com seu sangue e seu amor Música Quando Cristo subiu para o céu Foi um chororô Seus discípulos clamavam E sentiam a imensa dor Quem irá ficar com teu povo Ó meu Senhor Eu irei mandar Meu Espírito e Consolador E converse o homem De todo pecado Purifica o homem De toda maldade Que convence o homem De todo pecado Purifica o homem De toda maldade Esse Deus Que vocês iam subir Ele um dia Voltará aqui Pra buscar Um povo zeloso E ansioso Pra morar no céu Quando Cristo subiu para o céu Foi um chororô Seus discípulos clamavam E sentiam a imensa dor Quem irá ficar com teu povo Ó meu Senhor Ó meu Senhor Eu irei Mandar Meu Espírito E Consolador E Consolador Que convence o homem De todo pecado Purifica o homem De toda maldade De toda maldade Que convence o homem De todo pecado Que purifica o homem De toda maldade Esse Deus Que vocês iam subir Ele um dia voltará aqui Pra buscar um povo zeloso E ansioso pra morar no céu E ansioso pra morar no céu Machando eu vou machando Para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Machando eu vou machando Eu vou para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Com uma cidade bonita eu vou morar Meu Jesus maravilhoso contemplar Com os anjos lá na glória eu quero estar Nesse mundo tão cruel jamais lembrar Machando eu vou machando Para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Machando eu vou machando Eu vou para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Meus irmãos maravilhosos estarão lá Meus irmãos maravilhosos estarão lá Com uma festa muito linda me espera E uma ceia bem gostosa eu vou provar Para sempre lá no céu Para sempre lá no céu irei gozar Machando eu vou machando Para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Machando eu vou machando Eu vou para Nova Cana Onde não haverá noite Lá só haverá manhã Eu vou para Nova Cana Para Nova Cana Eu vou Eu vou Eu vou Para Nova Cana Para Nova Cana Mas se vou Eu vou Eu vou Para Nova Cana Para Nova Cana Eu vou, eu vou, eu vou Para Nova Cana, para Nova Cana Mas eu vou Para Nova Cana E marchando para as mações celestiais Chegaremos na Nova Cana A cidade triunfal Uma terra tão santa e adorada Aos remidos não falta nada Qual beleza igual a lá não tem É a Nova Jerusalém Marcha, marcha, ó soldado valente O general de guerra vai na frente A batalha tu não pode parar Os covardes não entram lá Nessa terra tão santa e adorada Aos remidos não falta nada Qual beleza igual a lá não tem É a Nova Jerusalém Pelas ruas de ouro vamos andar Todo o mar cessará E o hino da vitória a cantar Louvaremos a Jeová Nessa terra tão santa e adorada Aos remidos não falta nada Qual beleza igual a lá não tem É a Nova Jerusalém Lá na Nova Jerusalém É a Nova Jerusalém Que Deus Eu já fui O escravo do diabo Já fui cavalo pra ele andar montado Eu andava de boteca em ba em ba Tomando todas pra poder me embriagar Eu andava de boteca em ba em ba Tomando todas pra poder me embriagar Eu era brabo, gostava de confusão Eu dava tapa, dava chute e empurrão E da cintura eu não desapartava Da minha faca e meu famoso três oitão E da cintura eu não desapartava E da cintura eu não desapartava Da minha faca e meu famoso três oitão Mas um dia me encontrei com o Salvador A minha vida ele transformou Eu agora sou a dona luz Eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu agora sou a dona luz Eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu já fui um escravo do diabo Já fui cavalo pra ele andar montado Eu andava de boteca em ba em ba Tomando todas pra poder me embriagar Eu andava de boteca em ba em ba Tomando todas pra poder me embriagar Eu era brabo, gostava de confusão Eu dava tapa, dava chute e empurrão E da cintura eu não desapartava Da minha faca e meu famoso três oitão E da cintura eu não desapartava Da minha faca e meu famoso três oitão Mas um dia me encontrei com o Salvador A minha vida ele transformou Eu agora sou a dona luz Eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu agora sou a dona luz Eu sou liberto pelo sangue de Jesus Eu agora sou a dona luz Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Eu agora sou a dona luz Eu sou liberto pelo sangue de Jesus É isso aí, irmão! O homem pode ser bravo como for Mas quando Jesus chega Ele amança Jesus é poderoso Jesus é poderoso O Deus a quem eu sirvo É um Deus de poder Ele faz milagre Faz tudo acontecer Não precisa de andamento Pra ninguém lhe carregar Ele é Deus poderoso É o Senhor Jeová Ele fez um povo Um profeta alimentar E fez um anjo menta Um homem falar Se é prato e dá vitória Ele abre até o mar Ele é o Deus timido Igual a ele não há Lá na cova dos leões Com Daniel estava lá Os três jovens lá no fogo Ele não deixou queimar Ele fez um grande peixe Um profeta vomitar E uma rocha no deserto Ele fez água jorrar Eu termino esta história Para de ficar você Não há nada neste mundo Que Deus não possa fazer Quando ele entra numa guerra Ele entra pra vencer O que o homem não resolve Ele vem pra resolver Eu termino esta história Para de ficar você Não há nada neste mundo Que Deus não possa fazer Quando ele entra numa guerra Ele entra pra vencer O que o homem não resolve Ele vem pra resolver O Deus a quem eu sirvo É um Deus de poder Ele faz milagre Faz tudo acontecer Não precisa de andar Pra ninguém lhe carregar Ele é Deus poderoso É o Senhor Jeová Ele fez um povo Um profeta alimentar E fez um anjo menta Um homem falar Se é pra te dar vitória Ele abre até o mar Ele é o Deus timido Igual a ele não há Lá na cova dos leões Com Daniel estava lá Os três jovens lá no fogo Ele não deixou queimar Ele fez um grande peixe Um profeta fumidado E uma rocha no deserto Ele fez água jorrar Eu termino esta história Para de ficar você Não há nada neste mundo Que Deus não possa fazer Quando ele entra numa guerra Ele entra pra vencer O que o homem não resolve Ele vem pra resolver Eu termino esta história Para de ficar você Não há nada neste mundo Que Deus não possa fazer Quando ele entra numa guerra Ele entra pra vencer O que o homem não resolve Ele vem pra resolver O que o homem não resolve Ele vem pra resolver O que o homem não resolve Ele vem pra resolver Se confia no Deus poderoso Se confia no Deus poderoso A batalha A batalha tu não vai perder Não existe problemas difíceis Que se Deus não possa resolver Ele abriu o grande mar vermelho Pra o seu povo atravessar E uma simples rocha no deserto Ele fez água jorrar Ele usou um pequeno garoto Para um grande gigante matar Os três jovens lançados no fogo Ele não os deixou a queimar Ele é o grande Deus temido Como ele jamais haverá Se clamar com fé por esse Deus Ele chega para te ajudar Se confia no Deus poderoso A batalha tu não vai perder Não existe problemas difíceis E se Deus não possa resolver Ele abriu o grande mar vermelho Pra o seu povo atravessar E uma simples rocha no deserto Ele fez água jorrar Ele usou um pequeno garoto Para um grande gigante matar Os três jovens lançados no fogo Ele não os deixou a queimar Ele é o grande Deus temido Como ele jamais haverá Se clamar com fé por esse Deus Ele chega para te ajudar 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 Jesus é santo Jesus é a verdade Jesus é pobre Quando ele fala Até os demônios tem que obedecer Ele também nos deu toda a autoridade Eu não posso temer Ele é Deus tremendo É varão de guerra É Jeovachiri Quando ele chega dentro da igreja Começa a operar Ele cura os doentes Liberta e oprimido Faz coxo andar Da visão um saco faz tudo O outro morto se levantar Ele é Deus tremendo É varão de guerra Leão de Judá Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é verdade Jesus é poder Ele acalma o vento e faz tempestade desaparecer Não há nada difícil Não há nada difícil que o meu Jesus Cristo não possa fazer Por isso eu te digo Não tema em mão, ele está com você Quando ele chega Quando ele chega ele usa a tristeza da congregação Os crentes se alegam falando em mistério com muita unção Não há mal que resista um crente revestido com muito poder Quando o diabo aparece ele estende as mãos e bota para correr Jesus é santo, Jesus é a verdade, Jesus é poder Quando ele fala até os demônios tem que obedecer Ele também nos deu toda a autoridade, eu não posso temer Ele é Deus tremendo É varão de guerra É geovagiri Quando ele chega dentro da igreja Começa a operar Ele cura os doentes Liberta e oprimido Faz coxo andar Da visão o cego faz surdo Ouve morto se levantar Ele é Deus tremendo É varão de guerra Leão de Judá Jesus é santo Jesus é a verdade Jesus é poder Ele acalma o vento E faz tempestade desaparecer Não há nada difícil Que o meu Jesus Cristo não possa fazer Por isso eu te digo Não tema em mão, ele está com você Por isso eu te digo Não tema em mão, ele está com você Por isso eu te digo Não tema em mão, ele está com você